Espetor, nós temos visto um investimento na Polícia Rodoviária Federal, inclusive com o aumento de efetivo aqui na 4ª Delegacia de Mossoró. Exatamente, é uma crescente, tanta mudança do próprio departamento. Tivemos o concurso há pouco tempo, onde vão entrar mais policiais agora a partir de janeiro, começa o curso de formação. Além disso, compra de viaturas, a gente está para receber uma grande frota de viaturas, mais de mil viaturas vão ser distribuídas pelo Brasil todo. E também a questão de uma mudança estrutural do próprio departamento. A gente está passando por um momento importante, com esses grandes eventos a gente tem uma tendência a mudar um pouco a nossa forma de agir, inclusive para prestar o melhor serviço à sociedade, levando em consideração a questão do trânsito, mas também a questão do combate ao crime. Então, dessa forma a gente tem que se adequar e consequentemente melhorar a nossa forma de prestação desse serviço. Isso aí nada melhor do que o treinamento para fazer com que a gente tenha uma condição melhor de prestar esse serviço à sociedade.